E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje, eu trago com vocês um vídeo pra gente entender melhor qual é a situação do eFootball 2024 quando se diz a propósito de ligas, né cara? Porque algumas ligas chegaram recentemente, talvez não tenha agradado a grande massa, principalmente nós aqui da América do Sul, e eu vou explicar pra vocês, tintim por tintim, tá rapaziada, sobre o novo projeto de licenciamento da Konami daqui pra frente. E infelizmente, o projeto de ligas, que já não era o ponto forte do PES, infelizmente vai passar a ser ainda menos quando se fala de fútbol. Fica ligado aí, pra você entender melhor aí o que temos pra falar no vídeo de hoje, fechou? E então lembrando, desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal pra não perder absolutamente nenhuma notícia, nem nenhuma informação de tudo que temos pra trazer aí pra vocês, fechou? Sobre fútbol, sobre UFL, sobre IEFC24, você vai acompanhar todas as informações aqui no canal, então não perde tempo, se inscreve aí logo. Lembrando também, rapaziada, você aí que tá vendo essa gameplay de fundo, quer jogar esse jogo, quer jogar esse PES, que tá sensacional, eu tô disponibilizando aqui pra você o link na descrição, que vocês podem estar adquirindo a versão mais atualizada, tá rapaziada? Com todos os novos uniformes do Flamengo, os novos uniformes de São Paulo, jogar o jogo completo com diversas narrações, mais 16 narradores, 15 mil novas faces, 800 novos estádios, então entra aqui na descrição, não perde tempo, e garante já o seu PES 2021. Agora vamos falar de fútbol, que é o assunto do vídeo. E vamos que vamos, tá rapaziada? Vamos que vamos, porque como vocês sabem, um dos pontos mais fracos quando se fala de fútbol, fora todos os outros, é licenciamentos, né cara? E como vocês sabem, quem jogou o PES sabe, principalmente ali na reta final, PES 17, PES 18, quando começou a perder muitas e muitas ligas, quando o monopólio da EA Sports começou a se alastrar ainda mais, o ponto forte da Konami nunca foi ligas, né cara? Nunca foi a presença de ligas licenciadas, porque no mundo dos games é assim, quando um licenciamento é individual e exclusivo, leva quem tem mais dinheiro. E não preciso nem falar pra vocês que quem saia na frente, no meio de todas essas negociações, era a EA Sports, então a Konami começou a perder muitas licenças, perdeu a Libertadores, perdeu a Champions League, a La Liga, perdeu muitos campeonatos, né cara? Eu acho que esse foi um dos indicativos que fez até a Konami mudar o estilo de lançamento do jogo para uma versão mais... para uma franquia, para uma versão contínua, né cara? É uma versão online. Por quê? Porque a Konami já estava perdendo muitas licenças, estava colocando outras licenças que já não eram mais tão atrativas assim, no PES 2019, se não me engano, veio com liga tailandesa, veio com liga, sei lá, das... Eu até esqueci, né, que é a liga turca, veio com muitas ligas que não faziam aquele peso no jogo que a gente esperava. Enquanto isso, a EA Sports fechava com o Libertadores, com o Champions League. Então eu acho que essa falta de ligas fez sim também, foi um dos indicativos que fez a Konami mudar o estilo de lançamento do... do... do futebol, de PES para o futebol, para um jogo contínuo e tudo mais. E se já não era o ponto forte, quando a Konami ainda focava nessas licenças, já não tinha como seu ponto forte a presença de ligas licenciadas, agora tem muito menos. Por quê? Porque simplesmente foi confirmado que a Konami não vai mais focar na presença de ligas completas com seus times completos, tá, rapaziada? Pelo menos até então, pelo menos até assim a presença da Master League, que ainda segue sem previsão de chegada. Pelo menos até chegar a Master League, chegar algumas outras coisas que ainda seguem sem previsão, o ponto forte da Konami, o foco da Konami, de longe vai ser a presença de ligas. Por quê? Porque foi dito que a Konami vai focar ainda mais em ligas que tenha a presença do FIFA Pro. Por que a presença do FIFA Pro? Porque é só eles colocarem uma liga genérica como funciona com o Campeonato Brasileiro, garantirem o licenciamento dos jogadores pelo FIFA Pro e conseguir o acesso a todos os jogadores do campeonato. Por isso que a gente tem no modo partida rápida, se vocês entrarem lá, vocês vão ver que na Premier League só tem o Arsenal e o Manchester United, se eu não estiver enganado, né, cara? Porque são as duas equipes inglesas que a Konami tem direito a ter parceria. Então só tem essas duas. O resto das equipes estão escondidas lá no modo online porque os jogadores estão lá, né, cara? Para vocês conseguirem jogar pelo menos com os jogadores das outras equipes. Porque lá na Inglaterra tem o FIFA Pro, né, cara? Então não tem as equipes genéricas no jogo, mas tem os jogadores, né, cara? Tem os jogadores. E foi dito assim que a Konami vai focar nisso. Ou seja, não vai trazer ligas completas licenciadas. Isso até porque já era difícil de se imaginar, porque a eSports tem contratos longos com essas ligas, principalmente as principais ligas do mundo. E a Konami vai trazer ligas que têm a presença do FIFA Pro, como eu falei pra vocês recentemente, a chegada da liga coreana, né, cara? Da liga coreana que tem a presença do FIFA Pro. Porém, todos os times e ligas e uniformes e logos, tudo será genérico só apenas com a presença dos jogadores. Então a Konami está investindo nesse tipo de liga que tenha o licenciamento dos jogadores para poder estar colocando esses jogadores no modo do Intim. Sim, para vocês poderem estar jogando com esses jogadores nas suas equipes. Não propriamente com a equipe do jogador, com ela licenciada e tudo mais. Então as ligas que não têm FIFA Pro, como é que funcionará? A gente não terá, né, rapaziada? O Brasileirão, como vocês sabem, não tem o FIFA Pro. Então por isso que a Konami só tem a presença dos times parceiros, entre aspas, tem seis times, né, cara? E atualmente a gente tem o São Paulo e o Flamengo, que não tem nem jogador direito, né, cara? Não tem nem jogador direito. Dizem que vai voltar na próxima atualização, mas ainda não sabemos. Mas a Liga Brasileira não dá o direito dos times, e muito menos os direitos dos jogadores. Então se a Konami quiser colocar os outros times, fora esses seis que já tem parceria, eles teriam que negociar com cada jogador individualmente. Mas eles não faziam isso lá atrás no PES? Sim, lá atrás no PES eles fizeram isso, né, cara? Agora o futebol já se passaram anos, então é outra situação. Provavelmente eles teriam que negociar tudo de novo. Por isso que é difícil de imaginar ligas como o Brasileirão, por exemplo, que tem a Série A e a Série B, pelo menos era para ter a Série B chegando, né, rapaziada? Chegando assim, completaças com tudo que tem direito. Mas, tipo, outras ligas, por exemplo, como a Ligue 1, que a gente tem presente, é uma liga, no caso, que já dá o direito de todos os jogadores e todos os times, por exemplo, diferente de outras ligas, né, rapaziada? Que só do fato de você ter a liga, você não tem o direito dos times. Então a Ligue 1 é uma liga que a gente tem completa. A liga japonesa, né, cara? Que é uma liga que eles colocaram recentemente, primeira e segunda divisão. A liga tailandesa também está tudo completa, porque eles realmente estão dando um foco maior lá para o Oriente, para o Ocidente, né, rapaziada? Para o Continente Asiático. E tanto que eles colocaram também, recentemente, a Copa Asiática de Seleções. Então eles estão dando um foco bem maior para o Continente Asiático, né, rapaziada? Que agora, por incrível que pareça, é o carro forte deles. Não é mais aqui a América do Sul, o Brasil, apesar de ser ainda um forte consumidor. Nem se compara como eram anos atrás. Então, infelizmente, teremos isso daqui pra frente. Dificilmente a presença de alguma nova liga. A MLS, por exemplo, também, que era uma liga que tinha sido confirmada por ter a FIFA Pro. E continuará dessa forma, não será licenciada, tá, rapaziada? Eles nem sequer vão fazer esforços para licenciar essas ligas. Continuarão genéricas apenas com os jogadores. Então parece aqueles jogos antigos de PlayStation 1, né, que não tinha licença direito, só tinha seleções, ou só tinha equipes, tá ligado? Com as bandeirinhas, sem escudo, sem logo, sem uniforme nenhum. O futebol será assim daqui pra frente, tá, rapaziada? Porque nem a Konami vai fazer muita questão de ter esses times licenciados, porque vai dar uma dor de cabeça, eles vão gastar muito dinheiro. E o foco deles é os modos online, é o Dream Team, e eles mesmos só estão se esforçando para trazer essas ligas genéricas para pelo menos ter o direito dos jogadores para poder estar incluindo esses jogadores dentro do Dream Team, né, rapaziada? Então daqui pra frente será assim o eFootball. Talvez, quando saia a Master League, que nós nem sequer sabemos ainda quando isso vai acontecer, eles mudem essa dinâmica, eles prezem por trazer ligas licenciadas, porque não tem graça jogar a Master League com ligas completamente genéricas, ou eles coloquem, ou prosseguam, na verdade, com os lançamentos do Option File, né, rapaziada? Que aí a gente tinha pelo menos um mecanismo de estar licenciando essas ligas que de fato não estarão licenciadas no eFootball daqui pra frente. Bom, rapaziada, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, fechou? Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal para não perder absolutamente nenhuma informação do que temos para trazer aí pra vocês futuramente relacionado ao eFootball, o FL e o EFC. E aí E aí E aí